Salve, salve galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo. Galerinha, é o seguinte, vamos fazer um vídeo aqui, mostrar pra vocês aqui 5 opções que eu separei dessa promoção de agora, que são as ofertas Delzit Gold, válidas até dia 5 de fevereiro, é isso mesmo, ofertas Delzit Gold, válidas até dia 5 de fevereiro. O Arnaldo D.K. até acabou de fazer um vídeo mostrando as promoções e falando aí um pouquinho de cada um dos jogos que está ali. Só que geralmente, eu não gosto muito de assistir vídeo longo, e talvez tenha pessoas que também não. Então, eu vou fazer um vídeo bem rápido e objetivo, mostrando somente as 5 opções que eu achei bacana nessa promoção. Um vídeo aí de no máximo 2 minutos, beleza? Então, vamos lá. A promoção está aqui, eu vou deixar o link na descrição para você conferir. Essas aqui são as promoções, tem pouca coisa, pouca coisa para Xbox One e tal. Não vou nem recomendar aqui, por exemplo, FIFA ali. FIFA, quem gosta de FIFA, provavelmente já vai comprar recomendando ou não. Todo mundo já conhece isso, 360 não tem. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu recomendo vocês a comprarem, se você já comprou o jogo, no caso aqui é o jogo, né? Eu ia mostrar o DLC, mas vamos aqui, então. Primeiramente está o jogo aqui. O jogo Forza, se você ainda não comprou mídia física, ou não aproveitou a promoção que ele estava na live, eu já vi preços melhores dele na live, que era R$60,00, se não me engano, R$59,00. Na era Black Friday, por exemplo, que é o Forza Horizon 3. Edição primária dele, edição standard. Se você não aproveitou, então é uma boa oportunidade para você aproveitar também. E lembrando também, deixa eu ver aqui onde ela está, está aqui, deixa eu passar para o lado de cá. A segunda coisa que eu recomendo a vocês é o seguinte, a DLC Hot Wheels. É a primeira vez que ela entra em promoção desde o lançamento. No preço normal dela é R$77,45. Ela jamais entra na promoção separadamente. É a primeira vez que ela entra separado em promoção. Então, quem estava esperando, aproveita que essa é agora. Essa é agora. Essa é a hora de você comprar R$19,37. E o próximo aqui, galera, tem bastante coisa do Naruto nessa promoção aqui. Se você nunca testou, mas curte o Naruto e quer testar um jogo do Naruto, o mais barato que está nessa promoção é esse daqui, R$23,75. Que é o Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Compra ele, está no preço bacana, R$23,75. Testa. Se você curtiu, fala, caralho, isso é muito foda. Aí você olha os outros títulos do Naruto que está em promoção também, mas está com preço mais elevado, né? R$70, R$70 aqui, mesmo em promoção. R$53,40 e tal. O mais baratinho que tem aqui para você comprar, que nunca jogou nenhum título do Naruto, é esse daqui, o Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, por R$23,75. Então era um preço bem bacana. Vamos continuar aqui agora aqui, vamos ver no Naruto. A outra opção que eu recomendo para vocês é o Zoubi Army Trilogy. Esse jogo é bacana, dá para você jogar até quatro pessoas, no caso você e mais três amigos. Copy a campanha dele, é muito divertido, é muito legal, velho. E ele é baseado na engine, não sei como é que fala lá, do Snipe Elite V2, que é um jogo sensacional e tal. Então, cara, ele é praticamente um Snipe Elite V2 de zumbi e copy, velho. Porra, é muito foda. Então eu super recomendo, R$24,75. Cara, jogão. Essa é uma das coisas que eu recomendo. O próximo, cara, que é o que, para mim, é o melhor dessa promoção de agora, velho. É o Snipe Ghost Warrior 3 com o Censal Pass. É o completo edição do Snipe Ghost Warrior 3. Esse jogo é um jogo novo, por R$65,00, velho. R$65,00 e R$67,00. Então, para mim, essa é a única coisa que eu compraria nessa promoção. Porque, para mim, é a única coisa que me agrada. Já porque eu tenho o Forza Horizon, tenho o Zombie Army, o Zombie Army Trilogy e o Forza Horizon também. E também a DLC, no caso, eu não tenho a DLC do Hot Wheels. Então, para mim, nessa promoção, o que eu pegaria, porque eu já tenho as outras, seria o Snipe Ghost Warrior 3 e a DLC do Hot Wheels. E para você também, conta aí, deixa nos comentários o que você vai pegar nessa promoção aí, o que você está namorando, né? Já estava de tempo querendo pegar e não pegou até hoje. Talvez deva estar nessa promoção aí e você vai aproveitar. Então conta aí, que a gente troca uma ideia maneira, beleza? Então esse vídeo foi rapidinho, só para mostrar para vocês essas cinco coisas que eu recomendo dessa promoção de agora, beleza? Então isso aí, tamo junto, valeu, é nóis e fui!